galera tá aí nosso milinho com 15 dias de nascido plantei ele exatamente no dia 9 choveu no dia no final do dia tá aí nascidinho como é que tá aí bonito rapaz é primeira situação aqui a gente pode observar que a plantadeira não falhou olha olha que sequência exatamente a distância tá vendo olha aqui pra você ver lugar onde não tem palhada de repente para atrapalhar cair a semente tá desse jeito aí ó olha pra você ver de fora a fora outra coisa que a gente tem que observar na hora de plantar um milinho para se larga como nessa situação aqui que é a safrinha se a sua região aí é de safrinha primeira coisa que você tem que observar é comprar uma semente que seja tolerante né a estresse hídrico essa semente aqui é uma semente não me recordo agora exatamente o nome dela mas é de uma geração que a gente chama de pro 3 né que ela é resistente a randap a formiga não corta ela que a formiga cabeçuda certo não corta ela é resistente a largata do cartucho que aquela senhor raspou com o meu morreu pode ver que todas as plantas todos os pezinhos aí olha aqui para você ver esse aqui no caso lugarzinho onde a largata comeu aqui e não progrediu certo então é o que acontece quando você escolhe uma semente já de uma genética né de uma tecnologia melhor acontece isso a largata não prospera certo então o ideal é você comprar uma semente que seja resistente a largata resistente a estresse hídrico porque essa época em alguns estados né vai passar por exemplo rio grande do sul lá no sul do brasil essa época tende a passar de repente por estar passando por um estresse hídrico lá no no estado então o que isso acarreta a perca de produção em anos de el ninho dizem que é seca no sul e no centro-oeste né no no centro sul aqui do do brasil as chuvas são abundantes a gente tá percebendo justamente que tem sido dessa forma aqui no em goiás esse ano tá muito bom de chuva nós estamos encaminhando finalzinho de fevereiro dia 25 de fevereiro e tá bom de chuva chovendo todo dia olha para você ver o chão ainda tá molhado dá para perceber bem que umidade já tá aí tá aí tá vendo e acredito que a gente vai conseguir produzir bem certo e vão falando vamos falando vamos levando próximo próximo manejo que a gente vai fazer aqui nessa área aqui vai ser bater um hand-up que essa essa variedade também é resistente ao hand-up que é algo muito importante também ser resistente ao hand-up então nós vamos bater um hand-up são aqui para acabar com as pragas mas foi redonda e já tá começando a brotar aí e acabando com essas pragas na sequência a gente já vem com a ureia e entramos com a ureia né adubo já para desenvolver a fase de estirão da planta e tem uma performance melhor certo no dia que a gente for fazer se esse manejo aqui na área a gente posta aí também para vocês ir acompanhando aí você ver a plantadeira do cara é muito bom é a distância mesmo fica mais perto mas repara para você ver e não monta nenhuma muito bom você tem uma boa plantadeira é excelente você evita demais desperdício né porque a uma planta quando ela é plantada uma do lado da outra um acaba desenvolvendo mais que a outra né tem um espaço às vezes curto para uma e longo para outros estrado e sem prejuízo falta de produtividade é isso aí pessoal